Olá, bem-vindo ao nosso canal Mangos. Por favor, subscrevam, ativem as notificações e deixem um like. Então já temos o número de 24 de subscritores. Vá lá, sem subscritores. Vá lá. Se vocês não perfumarem, vocês são os campeões. Então, o objetivo de hoje é... Não tocar nas coisas verdes. Onde é que vai nascer? Onde é que vai nascer? Não é como é? Também é como é? Eu devo 2 euros. Mas se não cairmos numa coisa verde. E para mim é ao contrário. Todas as áreas estão seguindo numa coisa verde. Oh, migode. Oh, migode. Oh, migode. Estava quase a tocar num cato. Acho que pelo menos começaram num sítio. Num sítio. Amarelo ou branco. Ok. Ok, está ali uma savana. Savanazinha, só uma savana. Não, mas eu já estou com fome. Pois, estamos no deserto. Mata coelho. Pega o pau, pega o pau. Não, aqui coelho. Pega o pau. Só quem tiver mais de 18 anos percebe esta piada. Pega o pau. Não, nós temos 18 anos sabes disso. Não, tipo, muita gente vê essas coisas. E tem que fazer isso, nós sabemos. Ok, apé, mas peguei 7 paus. Apenas, é? Ok, boa. E aí, ok. Oh, apé, eu quero receber uma mensagem de um tipo qualquer no WhatsApp. O que é estranho. Não, eu não posso apanhar se não estou a tocar. Não, mas não pode apanhar. Não estou a tocar. Não, porque aquilo vai contra mim. Ah, boa. Uma coisa que não sei. Não sei de ver-te. Isso aqui é amarelo. O que é loucas? Ok, mas eu tinha... Ah, boa. Mais paus. Mais paus? Uhum. E mais paus. Ué. Não precisa de ter mais de 8 anos sabes disso. Ok, mais. Eu sou príncipe. Pô, agora, agora nesta parte, 09, pô, para que é que é isso? Não percebo. Ok, agora estou com medo. Vamos te ver. Sabem, se nós tocamos no verde o dia acaba. Vamos fazer uma despedida, claramente. Mas o vídeo acaba, só não é isso. Já me estou a despedir agora, porque, tipo, não é bem agora. Mas não sabe quando é que o vídeo acaba. Eu posso estar a tocar no verde e o vídeo acaba. Ok. O meu objetivo é passar para o outro lado ali. Já. Ih, mas eu sou com fome. Preciso de... Para me matar para as pessoas. Preciso de imensa fome. Não, mas se eu ir para a água. Se eu ir para a água, pode haver ali coisas... Não há coisas verdes. Ah, salta. Ok, vou estar aqui. Deixa eu ver se não há aqui nenhum. Ok, acabou. Adeus. Adeus. Adeus, mundo. Adeus. 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 Vou montar com vocês. Please subscribe, vá lá. Adeus.